Confessa, você tá com saudade. Saudade? Saudade do quê? De plantão de 48 horas, falta de medicamento. Me ajudar as pessoas. Ninguém me conhece tanto quanto a Carolina. A gente se entende pelo olhar. Juntos. Juntos. E por mais que a gente se complete, às vezes falta alguma coisa. Eu já perdi um filho seu. Mas a vida sempre surpreende, né? Me desculpe, Evandro. Eu não devia ter sumido. O que aconteceu com você? Vai comigo. Vai com meu filho. Lutar pela vida. Viver sob pressão. Próxima quinta, a nova temporada. Francisco é meu filho? Responde, Diana.